Então já está praticamente todo aberto, agora já podemos focar nos bruxos do mal, bruxos do mal, um poder total. Um barulho, um sumiço, muitos suspeitos, um feitiço, um objeto perdido sem explicação, está na hora da ação. T-T-T-Vis, o prédio azul, prontos para investigar. T-T-T-Vis, o prédio azul, mais um prazo para o DPA. Oi, alguém mexeu na minha teia, eu senti. Mas isso não importa, estamos mais um pouco e ninguém poderá nos pedir. Tem razão, vamos abrir isso logo, agora nós conseguiremos. E os bruxos maléficos verão todos para o nosso lado, e juntos tomaremos londion e armadion, para sempre. Bento, você acha que esse plano vai dar certo? Cara, as pessoas dizem que o feitiço pode sempre virar contra o feiticeiro. Não sei não, aquelas bruxas são perigosas e malvadas, e a Berta ficou tão má quanto elas. Deixe-me esse portal agora, fora! Deixe comigo, nenhum bruxo do mal vai invadir o meu prédio. Isso é o que veremos, Leucadinha. O prédio não é só seu, Leucadinha, é meu também. Diga adeus ao mundo, teu palto. Para de abrir esse portal, Leberta! Tá maluca? Você não manda em mim, Leucadinha! Ai! Sua voz está sob sentiço, Leucadinha! Não se distraia! Nem com a minha família, nem com o meu prédio. Não pode, você está bem? Eu estou bem. Não esquece, eu já vou usar os trens para salvar a goberta do feitiço. Deixa comigo. Deixa eu te ensinar. O que eu vou te ver? Não vai ser tão fácil assim, queridinho. Esquece eles, Marga. O portal já está praticamente todo aberto. Agora já podemos refocar os bruxos do mal. Bruxos do mal, com poder total. Venham para o Estado. Vamos dominar o portal! O que é isso? Você ficou louca, Marga. O que você fez? Mas não fui eu. Bola, Bando! Bola, Bando! Bestes, fedeiros, insuportáveis. Estou usando a teia contra mim. Acham que vão me enredar facilmente? Não! É como diz o velho ditado. Quem com o teia gruda, com o teia será gritada. E vocês vão se arrepender. Obrigada, amor! Eu sabia, Berta. Eu sabia que você não estava do nosso lado. E nunca ficarei. Isso não vai ficar assim. Agora é. Um barulho, um sumiço. Muitos suspeitos, um feitiço. Um objeto perdido, sem explicação. Está na hora da ação. Mais um caso para o DPA.